Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu nome é Raid Neyrego e este é o canal Saber de Deus. Portanto, se você quer saber de Deus, permanece aqui conosco e que Papai do Céu derrame muitas bênçãos sobre a tua vida. Receba também nosso abraço caloroso e a paz do Senhor Jesus. Que a paz do céu venha sobre a tua vida e de toda a tua família. E pra você que vai permanecer até o final do vídeo, saiba de uma coisa, você escolheu a melhor parte. Pois aqui, Deus vai falar ao meu e ao teu coração através do estudo diário da Bíblia Sagrada. Mas antes, quero pedir carinhosamente que, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like todo especial. Escreva nos comentários que já fez o estudo de hoje e compartilhe com o maior número de pessoas possível. No livro de Salmos diz o seguinte, bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos no seu caminho. Como filhos de Deus, temos também esse dever. Sejamos um semeador, uma semeadora da palavra de Deus. Agora, eu quero orar com você. Se coloque em posição de reverência e oremos, ó Senhor, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor e ele do seu santo céu me responde. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois de ti é que vem a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Olha com compaixão, Pai querido, para cada filhinho teu que irá fazer esta oração comigo. Todos têm suas necessidades, anseios, sonhos e tu os conhece muito bem. Portanto, nosso bondoso Pai, estende tuas mãos poderosas e derrama copiosas bênçãos sobre cada um. Mas, é claro, Senhor, segundo a tua vontade e a fé de cada um, pois está escrito que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sendo assim, a minha oração em favor de você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é que você creia e busque ao Senhor para que sejas abençoado grandemente, pois também está escrito que os impossíveis dos homens é possível para Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Vamos ouvir agora a leitura da palavra no livro de Gênesis, capítulo 43, 44 e 45. Hoje vamos ouvir a parte mais emocionante da história de José, quando ele se dá a conhecer a seus irmãos, pois, até então, eles não sabiam que ele havia se tornado governador de todo o Egito. Agora, Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Gênesis, capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai, Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, Fortemente nos protestou o homem, dizendo, Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse, Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel, Por que me fizestes esse mal, dando a saber a aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles, O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, Trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel seu pai, Envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos, com certeza, de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel seu pai, Se é tal, fazei, pois isto, tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, arômatas e mirra, nozes de pistácea e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai a aquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. José hospeda seus irmãos. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, Leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta, e disseram, Ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse, Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo àqueles homens à casa de José, e lhes deu água. E eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar, e disse, Vosso Pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam, vai bem o teu servo, nosso Pai vive ainda. E abaixaram a cabeça, e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou, e procurou onde chorar, porque se moveram no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou o rosto, e saiu. Conteve-se, e disse, Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso a abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam, e se regalaram com ele. Gênesis, capítulo 44 Estratagema de José para deter seus irmãos Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles, com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa, Levanta-te e segue após estes homens. E alcançando-os, lhes dirás, Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam, Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra. E nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu, Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo. Porém, vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. A defesa de Judá E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José, Que é isso que fizestes? Não sabias, vós, que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá, Que responderemos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse, Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos, Tendes pai ou irmão? E respondemos a meu Senhor, Temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos, Trazeimo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu Senhor, O moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos, Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu Senhor, disse nosso pai, Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, Não podemos descer, Mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, Sabeis que minha mulher me deu dois filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse, Certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirar-des este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo, Se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu Senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal, que a meu pai sobrevirá. Gênesis, capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de faraó. E disse a seus irmãos, Eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vós preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gózen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai, toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó, esta notícia. São vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José. Diz-se a teus irmãos, fazei isto. Carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vende para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também. Fazei isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu trezentas moedas de prata e cinco vestes festivais. Também enviou a seu pai dez jumentos carregados do melhor do Egito e dez jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. E lhe disseram José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara e vendo Jacó, seu pai os carros que José enviara para levá-lo reviveu-se-lhe o espírito e disse a Israel Basta! Ainda vive meu filho José irei e o verei antes que eu morra. Ainda vive meu filho José